Dá pra você fumar lá fora e respeitar sua sobrinha? Eu vou fumar lá fora. Mas, Pop, eu não quero o Santo Antônio. Eu quero o sofá vermelho da tia Diná. Cresceu, né? O seu neto, aquele menininho, tão pequenininho, né? Já tem penteio. Ô, o pai. Afinal, alguém já alugou lá o apartamento lá vizinho meu? Ah, sim. O senhor Max. Você que mora ali? É, eu sou o seu novo vizinho aqui. Max. Bem-vindo. Ao seu dispor. O amor do brisque chageiro Pela princesa animal Ai, 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 não. Peraí. Pelo amor de Deus. Dá um tempo. Qual o nome dele? Vem cá. Posso te pedir uma coisa? Claro. Dá pra você fumar pra lá? O cigarro parece meu amigo, mas ela é meu menininho. E você? É nova por aqui? Sou. Tá decidida a parar? Tô. Dá seu maço de cigarro pra mim. Agora? Não, não sei. Você vai me apresentar pra ela? Ela vai ver que você tá com uma pessoa, vai largar do seu pé. Peraí, baby. Onde é que você vai? É pra avisar sobre um corpo que eu vi caído. Qual que é o local do resto, amor? Preciso falar uma coisa pra você. Não, não. O cigarro parece meu amigo, mas é meu inimigo. Não faz drama. Não é melhor eu ir embora, porque eu já vi que eu tô atrapalhando. Tá te achando estranho aqui, não tá? Parece curry. É. É.